Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça do Senhor possa invadir teu coração, encher a sua vida com essa doce presença do Espírito Santo. Eu quero profetizar vida sobre o teu coração e Filipenses capítulo 1, versículo 9, versículo 10, versículo 11, está escrito assim, esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. O apóstolo Paulo estava orientando a igreja como devemos nos comportar, como devemos viver a vida cristã até o grande dia, a volta de Cristo. Até a volta do nosso Senhor, existe uma maneira de se viver. Infelizmente, parece que nós não percebemos isso. Nós achamos que aquele momento que nós entregamos a nossa vida para Deus, para Jesus e rendemos o nosso coração ao Evangelho, nascemos de novo, fomos salvos, é o ponto máximo da vida cristã e não há mais o que fazer. Não, ali é o ponto principal, mas é a porta de entrada, é o start para viver uma nova vida e viver de acordo com o Evangelho. E o apóstolo Paulo encorajando a igreja, no início da igreja, debaixo de tantas perseguições, de tantas dores, o apóstolo Paulo ensina para eles, olha, eu tenho orado, eu tenho orado a Deus. E quando o Paulo escreve essa carta, ele escreve para amigos, pessoas que ele amava, pessoas que ele tinha saudade, pessoas que faziam parte do seu ciclo pessoal. E ele está dizendo, olha, eu oro por vocês, eu clamo a Deus por vocês. Para quê? Para que o amor de vocês aumente cada vez mais. Esse é o principal mandamento do Senhor, amar a Deus e amar ao próximo. Nós temos que buscar todos os dias em Cristo, na nossa relação com Ele, aumentar esse amor cada dia mais. Nós sabemos que o final dos tempos, uma das marcas é que o amor dos homens esfriaria. E isso tem acontecido, os homens têm se tornado cada vez mais violentos, egoístas, arrogantes e por aí vai. Mas nós, a igreja, nós que pregamos o Evangelho, nós que dizemos ser seguidores de Cristo, nós temos que buscar cada dia viver as virtudes cristãs. E a maior virtude cristã é o amor. Romanos capítulo 5, versículo 5, a Bíblia vai nos ensinar que o amor de Deus for derramado em nossos corações, pelo Espírito que nos foi otorgado. Se nós temos o Espírito de Deus, nós temos a fonte desse amor. Nós temos o próprio amor. Nós temos o amor de Deus. Portanto, meus irmãos, nós precisamos, como Paulo ora, como Paulo pede a Deus em prol da igreja, dos seus amigos, que o amor aumente cada vez mais. Agora, esse amor, ele não vai crescer simplesmente porque eu decidi crescer esse amor. Não. Porque esse amor é fruto de uma relação verdadeira, genuína, profunda, intensa e contínua com a pessoa de Jesus Cristo, com a pessoa do Espírito Santo. Quanto mais eu me relaciono com ele, mais esse amor se aperfeiçoa em mim, mais esse amor me transforma, mais esse amor inunda meu coração e mais esse amor eu terei para dar outro. Esse amor não é fruto simplesmente da vontade humana. Esse amor não é fruto do esforço humano. Esse amor é fruto da nossa relação genuína com Deus. Portanto, quando Paulo ora para que esse amor aumente, ele está dizendo também, nas entrelinhas, que a relação de vocês com Cristo se aperfeiçoe, que a relação de vocês com Cristo cresça, que a relação de vocês com Cristo se aprofunde, para que então esse amor possa transbordar de vocês para os outros. Paulo também ora dizendo que eles pudessem ter conhecimento e em toda percepção, esse conhecimento da palavra de Cristo, esse conhecimento profundo da pessoa de Jesus, esse conhecimento que pudesse trazer para eles percepção do que é verdade, do que é bom, daquilo que deve ser feito, daquilo de como deve se viver o Evangelho. Ele pede também que ele ora a Deus para que o discernimento pudesse ser aperfeiçoado, para que pudessem ter discernimento do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, daquilo que é importante, daquilo que não é importante, para que os cristãos não perdessem o foco da caminhada. É muito fácil perder o foco, é muito fácil perder o discernimento e há muitas pessoas perdendo. Há muitas pessoas que não discernem mais que o Evangelho é voltado para nos levar para a eternidade, que o Evangelho está nos conduzindo para uma vida eterna, que o Evangelho não se resume a essa terra, que o Evangelho não se resume aos bens materiais que podemos conquistar nessa terra, que existe uma vida vindoura, que existe uma eternidade esperando por nós, que existe um outro lugar, um outro ambiente, uma outra vida nos esperando. O discernimento nos conduz para essa verdade. Paulo ora para que os irmãos não pudessem perder o discernimento. O discernimento daquilo que é moral, daquilo que é imoral, o discernimento daquilo que é a vontade de Deus, daquilo que não é a vontade de Deus, o discernimento daquilo que é pecado, daquilo que não é pecado. Nós não podemos perder o discernimento e Paulo ora para isso. e a minha oração nesse dia, para mim e para você, que nós nunca venhamos a perder o discernimento. Porque uma vez que nós percamos o discernimento, nós vamos viver uma vida insensata, uma vida tola e uma vida carnal. Que Deus possa nos guardar disso, que Deus possa reavivar cada dia mais essa capacidade de discernimento para que eu e você possamos trilhar o caminho da pureza, da santificação. Paulo ora e ele pede a Deus também para que a igreja pudesse ter uma vida irrepreensível, um bom testemunho. Uma das maneiras de nós pregarmos o Evangelho é exatamente com o nosso testemunho, com a nossa vida. E isso, o bom testemunho é fruto de uma relação genuína e profunda com Jesus. Quando esse amor de Jesus nos aperfeiçoa e transforma a nossa vida, nos dá discernimento, nos dá capacidade de entender a vontade de Deus e então nós passamos a viver uma vida com bom testemunho. Uma pessoa que não dá bom testemunho, uma pessoa que não vive uma vida cristã irrepreensível, talvez ela está distante de Jesus, ela não está relacionando verdadeiramente com Jesus, não está tendo uma relação genuína com Ele, não está mergulhando no conhecimento dEle, não está sendo aperfeiçoada no amor dEle. Porque uma vez que nós somos aperfeiçoados no amor dEle, o nosso testemunho é mudado. E a nossa vida se torna uma pregação. Paulo também ora dizendo para que o fruto da justiça possa acrescentar na vida deles, para que o fruto da justiça possa ser demonstrado na vida deles. Esse fruto da justiça também é um fruto que vem do próprio Cristo, que vem do Espírito Santo e ele só é possível através de uma relação genuína, profunda, íntima, verdadeira, intensa e contínua com Jesus. Nesse dia eu quero desafiar o meu coração e o teu coração a mergulharmos mais na nossa relação com Jesus, a buscarmos mais intimidade com Ele, a buscarmos mais conhecimento a respeito dEle, a mergulharmos nesse amor transformador, a sairmos da superficialidade do Evangelho, desse Evangelho que é só para ter alguma coisa, para ganhar alguma coisa, mas o Evangelho para ser, ser segundo a imagem de Cristo. Deus quer mudar a minha vida, aperfeiçoar a minha vida, a sua vida, para darmos bons testemunhos. Ele nos chamou, como está em Filipenses 2,15, a parte B, para sermos luseiros, para sermos farol, para ser uma luz no meio da geração perversa. Deus conta comigo, Deus conta com você e que privilégio um Deus tão santo, tão poderoso, contar comigo com você, que somos tão imperfeitos, mas no amor dEle somos aperfeiçoados todos os dias. Que Deus possa encontrar em você e em mim esse coração disponível para viver o testemunho cristão. Que Deus te abençoe. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.